Bom, meus amigos, estamos começando mais um mini podcast, esse quadro que ainda não tem o nome, porque se mim ainda não definiu o nome pra ele, mas estamos aqui para falar, comentar, analisar os últimos acontecimentos do mundo, do futebol, do Flamengo, Copa do Furiati, claro, porque a competência do Furiati, ela sobrepõe todas as outras coisas mais importantes desse programa. É isso aí, Simeone. Oi, oi, oi! Boa noite, boa tarde, bom dia pra você que está no Japão, pra você que está no Brasil, que está no mundo todo. E é isso aí, rapaziada, ganhamos aí o jogo contra o Internacional, mas já fala Cruzeiro. Cara, um monte de cada vez, um de cada vez. Exatamente, é muita gente porque ganhamos. Gonzaga, temos que ir com calma. Saudade do time que a gente passava emoção. Pelo amor de Deus, tem que voltar no Mengão, o Nadir, o Paulinho. Te acostumei com isso. Ah, não estou tendo dificuldade, estou tendo dificuldade. E é isso aí, rapaziada. Estou procurando adversários, por favor, quem estiver em disposição aí. Ah, 10 pontos. Gonzaga, 10 pontos do terceiro colocado. 10 pontos. Loucura, 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 Marcelo na área. Então, oito vitórias seguidas, recorde da história dos pontos corridos, igualado com o Cruzeiro de 2013, de 2013, se ganhar a passo, obviamente. O recorde da década é do São Paulo em 2002. Eu não lembro se são 9 ou 10. Porque eu lembrava que eram 10, não sei se era para empatar ou para passar. E o recorde da história do Campeonato Brasileiro são 11 vitórias seguidas do Guarani, campeão brasileiro, time do Guarani, que fez a final com o Bangu. Foi em 78, se não me engano, no final. Foi em 78. Foi o recorde de algumas vitórias seguidas. Dá para... Vai ser muito difícil de conseguir, porque vai pegar o São Paulo agora, depois vai pegar com esse, Atlético Mineiro no Maracanã. Aí pode somar 10 vitórias seguidas, mas a décima primeira seria na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense, com um monte de reforço para a seleção, um monte de desfalque. Então vai ser difícil de chegar a 11 vitórias seguidas, mas dá. Dá. Vamos ver se consegue. Mesmo assim, já é o recorde da história dos pontos corridos. É isso aí. O Campeonato está ficando mais acerrado, né? Apesar de que o Flamengo continuar ganhando. Coisa que não estou acostumado a ver tantas vezes em seguida. Eu estou procurando adversários à altura para poder bater o Flamengo, porque ganhar de 3x0 para mim já não é o suficiente. Eu estou ficando indignado. Não sei vocês, mas ontem contra o Inter, no jogo contra o Inter, eu não saí satisfeito. Acabou o jogo para mim. Não estava satisfeito. 3x0 é uma vergonha. O Brasil tomou de 7 na Alemanha. O Brasil tomou de 7 jogando 11 contra 11. O Flamengo jogando com 2 a mais não conseguiu fazer o quarto gol no Inter. É um absurdo isso. Tem outra... Esse é outro gol lá estimado. Do Ednilson, né? É, do Ednilson com... Inclusive, a gente tem que falar desse Patrick. Se o Flamengo não contratar o Patrick, demite o Marcos Braz. Porque o moleque joga muito. Esse Patrick, o Flamengo foi o melhor jogador em campo, não só do Inter. O Inter com 2 a menos que ele jogou, que teve de raça, foi impressionante. O Flamengo foi o melhor jogador da partida. Não concordo, oportunamente. A gente vai discutir antes de lançar isso aí, né? Eu tenho outro dado impressionante. Vocês lembram qual foi a última partida do Campeonato Brasileiro, do Brasil, só do Campeonato Brasileiro, que o Gabigol não marcou gol. De um dos jogos que ele jogou, óbvio. Contra o Bahia? Não, contra o Bahia ele não estava em campo. Ele não jogou contra o Bahia. Ah, não jogou contra o Bahia. Ele jogou lá no Santos. Ele nem jogou contra o Grêmio também no 3x1, que foi o que ganhou no jogo seguinte. Ele não jogou esses dois jogos, Gabigol. Vai dizer que foi lá contra o Santos. No Santos, quer dizer, perdão. Não, ele fez um gol, foi um 0 gol dele contra o Santos. Não, o que eu estou falando não. Quando ele estava no Santos ainda, ano passado. Não. O último jogo que o Gabigol não marcou gol no Campeonato Brasileiro, foi contra o Fluminense na oitava rodada. Não, oitava ou sexta rodada, não me lembro agora. Vou olhar. Foi no dia 6 de junho, antes da Copa América. Ou seja, se ele fizer gol no São Paulo e na Chapecoense, ou se ele tomar um cartão amarelo contra o São Paulo e já não joga contra o Chapecoense, se ele está pendurado, se ele marcar gol nesses dois jogos, ou se o Fluminense não joga contra o Chapecoense, mas marcar gol no São Paulo, ele vai para a seleção brasileira contra o Atlético-Miliano atrás do Paranense, ele vai fazer quatro meses marcando gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro que ele jogou. Isso é uma marca muito expressiva. É uma marca esse menino. É um absurdo, realmente. Sem dúvida. E só para trazer aqui novidades, temos coisas novas para o novo mini podcast, que a gente ainda com demanda para o nome desse podcast. Se você está ouvindo e tem um bom tema, uma boa ideia, comenta aí embaixo. Eu gosto mais de podminicast, acho que é mais legal. Podminicast, é uma boa. Do Flá, sei lá. Fazer uma louca. Podminicast Flá. Vou trazer aqui a mais nova aqui, revolução do mini podcast Flá. É, no YouTube. Aqui trazemos aqui, ao vivaço aqui as estatísticas. Vocês querem ver as estatísticas? Não, não. Vivo contra o UFC na Globo. Exatamente. Estamos à frente da Globo nisso. Vou trazer aqui as estatísticas. Aqui o vermelhinho, meio amarelado, Flamengo, e o roxinho internacional. moço de bola. Você que está ouvindo, está vendo aí essas cores, né? Exatamente. Você que... É a descrição para cegos. Mas você pode... Mas quando estiver postando no YouTube, como tem o auxílio da imagem, você pode trocar a logo do programa só para mostrar a imagem. Para fazer essa edição aí. Mas enfim. Não, está bonito. Aqui é o Flá, Cast no YouTube. Aqui está tudo muito combinado. Mas indo aos números aqui. Estou escrevendo aqui para vocês. É o contrário do que estou escrevendo, mas tudo bem. 67 posse de bola para Flamengo, 33. Alguém fala aí o número 33 aí para mim, porque eu tenho o livro a preso. 33. É muito difícil para mim, Marcelo. Eu sei que você... É difícil para você, mas você vai conseguir. Você é um guerreiro. Muito obrigado. Ele responde dando o dedo. Se você é um guerreiro, ele responde dando o dedo. Ele responde falando fuck you, fuck you. Fala inglês, fala bem se não é. A TV não entende, né? Ninguém entende. Complicado. Teve esse curso aí de... Sei lá. Línguas. Se você sabe, profissional que fala sobre isso, estuda sobre isso... É... Eu te fiz uma pergunta antes de continuar os dados. Qual foi a melhor exibição de libras para vocês? Foi do Jorge Jesus ou foi do Guerreiro? Porque ele falou fuck you. Porque ele falou fuck you também fazendo libras com a mão, né? É para ser inclusivo, porque aí a pessoa, quando o cara faz libras, ele tem que fazer com os lábios também, né? Para a pessoa entender. Aham, exatamente. Exatamente. E assim, o... O Gonzaga... Ele... Ele fez, assim, um fuck you, que às vezes é a líbrida em inglês. Ele foi revolucionário. E as pessoas não compreenderam... Ele fez a inclusão para mais de um país em líbrida, né? Exatamente. É a internacionalização da marca... O mais engraçado é que ele fez... Ele xingou o juiz lá, ele falou fuck you... Só que eu fazendo no Heitor Nobel, eu pensei que ele ia falar tomar no cu. Ele falou fuck you. Ele é errado. O Guerreiro agora é um jogador internacional. Ele só não esperou... Ele só não esperou que o quarto árbitro soubesse inglês também. Porque ele fez... Ele jamais imaginou que o quarto árbitro... Ele fez CAA. É isso que eu ia falar. Agora, CAA. Entendeu? Mas imaginou que o Graziani... como é que o Graziani mata, sei lá o nome do Radão. Mas voltou. Não é o English Life aí na internet. A inclusão social. Fisque, fisque. Inglês e espanhol é fisque. Oito finalizações certas do Flamengo e duas do Internacional. Para tu ver como foi superior, né? Inclusive, o que vocês acharam desse primeiro tempo? Eu tenho curiosidade O Internacional, no caso, ainda estava com a posse de bola. Eu ainda estava com mais... Quer dizer... Eu tenho uma curiosidade sobre um dado. Se o Silvio tem esse dado aí para informar para a gente, ele que é o homem dos dados, eu queria saber quantos por cento de tempo de bola rolando e bola parada no jogo. Porque eu achei que o jogo correu muito pouco. Eu achei que me deparou muito. Aí eu falei... Durante a transmissão teve um momento que estava 50% de tempo de bola parada e 50% de bola rolando. Não sei se isso mudou até o final do jogo. Como é que ficou? Mas... Eu escolhi mais um pouquinho a bola, né? porque das duas expulsões. Mas eu não tenho esse dado aqui. E aqui é desinformação. Aí é muito... A gente já está mostrando os dados aqui. A gente já quer ir além. Compromisso nenhum com a informação. Não gostou, me panha. Já tinha que dizer o poeta. Já tinha que dizer o poeta do YouTube Diogo Defante e a carcaça é essa. A carcaça é essa. Finalização errada. O Flamengo teve 12. Internacional zero. Foi muito. Vencemos nesse quesito. O Flamengo venceu mais um quesito aí. Apesar de ser um quesito aí. que... Muito negativo. Cara, me incomodou muito. O Flamengo com muita jogada aérea. Muita bola cruzada. É claro que quando você estava jogando com dois jogadores a mais o time do Internacional todo na área. Realmente tem como entrar com o chão. É isso. Apesar de que o Internacional tem um sistema de UFC muito bom, né? A zaga do Internacional até pouco tempo era tida como aquela que não vazava tomava gol até tomar um monte do Flamengo aí. Porém, mesmo assim com dois a menos o time se fecha completamente. Mas mesmo assim o Flamengo ainda ficou me incomodou também. Isso aí. De não... Muito cruzamento com dois jogadores a mais utilizando tanto isso. Vendo que não estava dando certo mesmo assim insistindo e muitos erros de finalização. Excelente. Excelente partida do Rafinha, inclusive, né? Pelo menos de alguém que sabe cruzar, né? Exatamente. Te reclama menos do cruzamento quanto alguém cruza certo. Até porque se tem um jogador como o Rafinha que cruza muito bem e aí você cruzando 15, 16 bolas na área uma hora vai ser um cruzamento bom, né? Ela tem um retrospecto excelente de cruzamento. Cruzou pro gol do Arrascaeta e cruzou pro Arrascaeta que deu no Bruno Henrique nos dois lances dos gols. Só não foi a melhor partida do Rafinha pelo Flamengo porque ele jogou muito contra o Botafogo, cara. Ele jogou contra o Botafogo e participou dos três gols. Foi uma partida incrível dele. Mas ele jogou muito bom. Ele jogou também, né? Que o jogo voltou bem. Contra o Goiás, né? Não, mas o jogo contra o Botafogo ele praticamente fez os três gols, né? Agora, esse jogo agora do Cruzeiro foi muito bem, cara. Participativo. Não era o primeiro cruzamento que ele dá pro Arrascaeta, né? Ele cruzou aquela bola que o Arrascaeta só fez um gol de bicicleta. Só. Mas o cruzamento foi parte essencial, né? Também. Jogou. Na medida. Então, jogou demais o Rafinha. decisivo no jogo. Gol do trio, né? Um gol de cada. Impressionante a marca desses jogadores. 65 gols no ano pra três jogadores, cara. Perfeito. E é aquilo, né? Aquilo que você já falou. Os números aqui já dizem. Duas assistências ao gol e uma do Internacional, né? Assistência de finalização. Isso é uma coisa também muito importante. que significa que ele quanto se cria, né? Independente da finalização, etc. Se for pra fora, se for na trave, se o goleiro pegou. Enfim. Foi de 15 contra dois no Internacional, né? Então, posso falar uma coisa que tem me preocupado? O Rodrigo Caio tem me preocupado bastante. Eu acho que ele tá caindo de rendimento. Não sei se dá pra gente debater isso. eu acho que o Rodrigo Caio tem jogado jogado mal recentemente, hein? Fez um pênalti pro Guerreiro que o juiz não deu porque não quis. O VAR não chamou não sei porquê porque era pênalti claro. E já tinha feito um pênalti contra o Cruzeiro. A gente sabe que o jogador costuma voltar mal da seleção, mas é a primeira vez que eu vejo o jogador jogar mal antes de ir pra seleção. Foi convocado e já começou a jogar mal. O Rodrigo Caio tá me preocupando nesses últimos jogos. Compensação Pabllo Mari Pabllo Mari meu Deus que homem que homem, né? Que homem maravilhoso. Mas o homem tá aqui no meu paro. Muito sentido. Mas voltando aqui pra análise dessas assistências de finalização pra vocês terem uma ideia de como o Flamengo cria independente das finalizações soma das finalizações certas e erradas são 20. Praticamente praticamente não 75% das finalizações feitas no jogo tiveram assistência, né? Foram jogadas criadas digamos assim. Foi um jogador individual um bico pra frente pro gol, né? Isso chama atenção também bastante como o Flamengo cria. E também temos aqui os passes certos aqui. É... passos certos não sei se tem dado aí mas o Gerson não errou nenhum passe no jogo 100% dos passes certos colecionante partida do Gerson também. E no... Segundo volante Segundo volante é um jogo é um 7-7 do Internacional, né? E 38 passes errados e 21 do... 21 passes errados do Internacional se a gente pegar aqui, por exemplo fazer um... fazer uma divisão Flamengo praticamente errou menos de... mais de... quer dizer... calma... mais de 90% dos passes foram certos, né? Internacional, né? Naquela coisa de contra-ataque ele conseguiu errar percentualmente mais de paz que o Flamengo mesmo precisando de contra-ataque. É, porque o tipo de marcar só no Flamengo é uma marcar só com pressão, né? E o... quando o Flamengo ele errou é proporcionalmente menos de paz porque tem maior passo de bola, né? Aí fica meio... É, assim... Mas chama atenção que... praticamente errou menos... menos de 10%, né? Se chama muita atenção nesse número. E se tem um jogador que não errou nenhum passo e se tem um jogador de meio campo que não errou nenhum passo no jogo é impressionante, cara. É realmente incrível isso, cara. Eu não sei quantos passos ele deu no jogo mas errar em um é interessante, cara. Não, mas ele mesmo assim é muito acionado, né? O Marcelo. Então, realmente é algo impressionante. E acabou aqui o nosso momento de estatística acabou de informação agora... Eu tenho um último dado só pra encerrar um último dado só pra encerrar aqui a parte de estatística o Flamengo jogou quatro vezes contra o Internacional esse ano todos os gols que o Flamengo fez nos confrontos foram feitos pelo trio Bruno Henrique Rascaeta e Gabigol todos os gols foram três gols do Bruno Henrique dois gols do Rascaeta e dois gols do Gabigol nos quatro jogos foram oito gols foram sete gols incrível três gols do Henrique dois do Rascaeta e dois gols do Gabigol todos os gols eu vou já dar a ideia aqui a gente já pode fazer será que a gente não, vamos lá será que a gente pode fazer um podcast sobre esse trio já? Olha, olha fica a dica aí pra rapaziada olha aí e é isso aí mais alguns comentários sobre o jogo sobre o jogo dá pra falar sobre a área de política de arbitragem o que vocês acharam da arbitragem o que o árbitro acertou o que o árbitro errou dá pra falar um pouco disso é uma boa uma boa polêmica Gonzaga você está calado Gonzaga cadê você? eu acho que não está aqui é gostoso não ver mais Gonzaga é muito bom Gonzaga é, Gonzaga morreu deixa vamos debatendo enquanto isso vamos ver lá do defunto ah, eu estava multado aqui eu percebi agora então não faleceu então foi foi exclusivamente incompetência eu falando aqui eu falando achando que vocês estavam me ouvindo aqui incompetência mandou abraço o Gonzaga estava negando muito o debate ficando calado é eu que estava perguntando pra vocês qual foi a briga mais mais interessante a guerreira contra o juiz o Jorge Jesus com a Rafinha eu acho que o Oswaldo de Oliveira contra o Ganso mas tudo bem vamos confrontar com o Flamengo aqui vamos nos ater somente no jogo do Flamengo as outras a gente vê depois acho que a melhor briga foi do Guerreiro o Guerreiro saindo putinho de campo foi maravilhoso o xilique o xilique do Guerreiro é coisa incrível mas o esporro do Jesus também foi coisa muito legal de você ver eu não sei o que eu gosto mais o esporro do Jesus no Rafinha ou o Rafinha querendo meter a porrada no Guerreiro é tudo maravilhoso nesse domingão cara mas aí o Rafinha depois saiu consolando o Guerreiro não sei o que aquela briga foi só o Rafinha maravilhoso inclusive eu só não acho que o Rafinha não é o capitão desse tipo porque o Rafinha é pilhado pra caralho às vezes às vezes ele toma uns cartões que não tem que tomar mas aqui é um jogador maravilhoso maravilhoso o Rafinha é um show à parte agora sobre a arbitragem eu no primeiro momento no gol do Flamengo no primeiro perante do Flamengo no primeiro momento eu não achei depois eu falei ah empurrão tá puxou ah tá mas ainda eu acho muito não gosto questionável questionável não eu não gosto desse estilo de arbitragem triscou é pênalti qualquer coisa é falta eu não gosto disso não é que triscou ele abraçou e levantou o Gabigol por causa não foi mesmo triste não eu achei pênalti inicialmente falavam que tinha sido pênalti na mão se fosse sido eu falei cara não foi depois que eu vi que realmente foi um agarrão eu falei é pênalti e como o Gabigol já tinha de barro goleiro não tinha ninguém entre ele e o gol por mais que a bola não tivesse nem direção ao gol ele ia fazer o gol aquele puxão o cara não só tirou o Gabigol do lance mas ultrapassou o Gabigol né pra ficar entre a bola e o gol quando o Gabigol chutou bateu nele se não fosse o puxão fatalmente seria gol então ele praticamente trocou o gol pela falta pelo lance então isso é realmente para cartão vermelho agora sim o que mais me irrita o que mais me irrita é quando o juiz ele não é coerente com a própria lógica que ele toma no jogo se ele marcou aquele pro Flamengo não tem nenhum motivo ele não ter marcado aquele pro Inter né aí que vem o lance que eu achei que ele errou pra mim tem discussão que ele foi pênalti pro Inter não tem discussão se foi pênalti é o momento que o árbitro erra no jogo foi não ter marcado o pênalti o VAR não chamou o árbitro pra rever o lance a dúvida é foi um erro claro se foi um erro claro o VAR deveria ter chamado se foi um lance de interpretação aí o VAR tá certo e não ter chamado o que vocês acharam nesse sentido pra mim foi um erro claro o VAR deveria ter chamado o árbitro mas a interpretação que disseram foi que é um lance de interpretativo podia marcar ou não marcar ele não marcar no primeiro momento tudo bem agora o VAR penalizado não chamado porque ele chama por muito menos é isso que eu falo é incoerência aí que fica então se o VAR se o VAR achou que então se o VAR se o VAR achou que que não foi que foi interpretativo marcar ou não marcar tá certo ele não chamar agora se o VAR achar que que foi pênalti claro tinha que ter chamado sendo assim eu acho que realmente há uma incoerência bem grande o Gonzaga falou perfeitamente o que me faz questionar se o VAR tá certo ou não agora eu tô te cuidando de mim mesmo por causa do Gonzaga porque aí como é que eu faço mas aí eu então vou mudar minha opinião pra poder discordar com você ah muito obrigado isso é amizade vai te manter sempre é isso aí então mais algum assunto é a expulsão do guerreiro foi não vou nem perguntar se foi correto ou não não o guerreiro o maluco chamou o cara chamou o hábito pra porrada chamou pro fight se eu fosse o hábito eu esperava a hora do guerreiro meter o sol no juiz se eu fosse o hábito inclusive eu teria ido vou deixar isso bem claro mas cara vocês acharam falta no lance que o guerreiro saiu sangrando não as pessoas falam que foi uma dividida com o Rodrigo Caio mas se vocês olharem o lance o Rodrigo Caio ele disputa a bola à esquerda do guerreiro e o guerreiro sai com o subversivo sangrando no lado direito porque ele virou o rosto quem disputou a bola do lado dele foi o Arão os três subiram junto não tem nenhuma câmera focando do outro lado e pelo jeito que o Arão sobe parece realmente que o Arão deu o cotovelo na cara dele se foi isso porra eu gosto muito do Arão mas cara é impressionante como nenhuma câmera percebeu que o Arão subiu junto também só viram o Rodrigo Caio e o guerreiro e se houve realmente uma cotovelada do Arão era pro Arão ter sido expulso agora é impressionante porque realmente sai sangrando do outro lado foi um lance muito difícil é um lance muito difícil agora o guerreiro ganha esse último mais de ter sido expulso o guerreiro pediu seu juiz por gentileza me dá o cartão ele falou vem vem dá manda vem é isso aí eu acho que é só um ponto a se colocar sobre o guerreiro eu acho que é um dos motivos que ele não deu certo no Flamengo como deveria foi esse temperamento dele completamente infantil parece cara ele é um dos maiores ídolos do Peru um dos maiores jogadores da história e ele tem esse comportamento é meio inacreditável parece que 33 anos já tem 34 sei lá então realmente é complicado um jogador desse padrão nível mundial ter esse comportamento é guerreiro sendo guerreiro né não é novidade pra ninguém é vamos falar pra gente encerrar que tá ficando longo vamos só falar da atuação do Flamengo muito abaixo como eu falei muito abaixo era pra ter sido 5 4 5 gols e me preocupa porque o Flamengo com 2 a mais não conseguiu fazer mais gols e a Alemanha quando tava jogando 11 contra 11 fez 7 no Brasil eu acho que então Gonzaga só pra então tentar pegar esse comentário que você falou aí você acha que o que faltou pro Flamengo no goleiro foi o Inter jogar camisa amarela? talvez aí seria uma opção boa ou o gramado do Mineirão talvez fosse talvez fosse o Mineirão talvez seria mais aí mas talvez faltou essa gacidade aí porque o Alemanha Alemanha tava com que camisa quando fez isso no Brasil? foi mesmo soleno vermelho e preto pois é então faltou competência mesmo faltou a camisa amarela no Internacional fica aí nosso questionamento fica aí nossa denúncia faltou a camisa amarela aí no Inter e faltou talvez um Dante na zaga do Inter talvez talvez aí também talvez um Marcelo na esquerda com a habilidade de marcação que o Marcelo tem faltou 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 um Oscar talvez acho que o Oscar teria sido a peça fundamental para o Internacional conquistar essa goleada eu acho que o Oscar em campo foi o que faltou para o Internacional conquistar essa goleada o Internacional não foi capaz de conquistar esse 7x1 aí foi pouco e faltou o Flamengo em Pontarê porque pareceu que tava treinando os caras estavam levando a sério o jogo Jorge Jesus tem que realmente dar mais um espor no treinamento porque a gente não pode perder tanta oportunidade de gol assim e perder uma oportunidade de ganhar de sexta porque todo mundo tava querendo ganhar de sexta rodada o Flamengo ganhou de seis o Grêmio ganhou de seis o Flamengo ganhou de quatro aí todo mundo ganhou de muito o Flamengo ganhou de três faltou até que foi o Grêmio para os jogos à frente enfim calma Gonzaga você está sendo incompreensível agora eu achei muita falha não só do Arão e do Rodrigo Caio no lance do gol o que aconteceu ali foi ridículo dois errou igual foi um erro parecido eu falei o Rodrigo Caio está me preocupando muito porque ele não está só fazendo pênaltis distribuindo pênaltis para o Brasil lá fora mas ele está jogando mal o nego vai ficar com raio porque o Rodrigo Caio virou um show da torcida mas cara os últimos jogos vão ser jogados bem ele está me preocupando ele tem vontade de lesão por mais que o pênalti sim mas já faz um tempo que ele voltou de lesão e por mais que o pênalti contra o Cruzeiro tenha sido duvidoso ainda assim acho preocupante vamos ver como vai ser o jogo dele contra o São Paulo vai ter a lei do Eide tomara que tenha mas vamos ver na última partida está me preocupando é isso aí vamos embora então vamos lá vamos finalizar aqui já pedindo para você que está até aqui ouvindo nós três total total desinformação total para já deixa o like aí compartilha aí com os amiguinhos que a gente está tendo para elucidar a dúvida na sua cabeça você que está com dúvida sobre alguma coisa do jogo a gente está aqui para fazer você para não esclarecer você com mais dúvidas ainda exatamente e a gente está aqui para confundir não está para esclarecer não não exatamente e comenta aí o que você achou do jogo o que achou do formato e também se não quiser comentar um abraço se não quiser comentar foco 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 se inscreve e um grande abraço alguém tem um recado muito rápido se não quiser comentar se não quiser comentar você não entende de porra nenhuma e você é vagabundo antes de dizer Oswaldo Oliveira e Ganso Gonzaga suas palavras finais aí acabou bom dia bom dia e boa tarde abel braga no Inter no Atlântico abel braga no Inter beijo e aí e aí e aí e aí O que é isso?